Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Jornal Nacional reproduziu a cerimônia de filiação de Bolsonaro ao PL e as cretinices que ele proferiu no evento. A expressão de asco no rosto de William Bonner ao fim da matéria precedeu reportagem positiva para Lula e que certamente irritou Bolsonaro. A matéria fez questão de registrar que, desde o ano passado, o governo vem se aproximando do centrão, bloco conhecido por apoiar diferentes governos em troca de cargos e indicação de verbas no orçamento. O telejornal também registrou que Bolsonaro fez críticas à atuação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e a políticas de educação de outros governos. Menção cheia de simbolismo à fala de um presidente cuja obra na educação ao longo de seu mandato se resume à criação de meia dúzia de escolas militares elitizadas e para poucos. Mas o que irritou mesmo a Globo foi a seguinte fala de Bolsonaro. Quem tem andado pelo Brasil vê cada vez mais, em qualquer lugar, as cores verde e amarela predominando e muito sobre o vermelho. Isso é um sinal de fé, de confiança, de esperança, de honestidade e as cores da nossa bandeira. Nós todos conseguimos fazer brotar do coração do brasileiro um sentimento de patriotismo, de amor à pátria. A expressão no rosto de William Bonner ao fim dessa fala não deixou margem para dúvidas. Contudo, a Globo, não Bonner, mas a Globo, tratou de reagir de forma surpreendente à fala de Bolsonaro. William Bonner chamou reportagem altamente positiva para Lula entre os conservadores porque o coloca mais ao centro e vinculado a Geraldo Alckmin. A locução de Bonner pontuou que O ex-presidente Lula disse nesta terça-feira que está conversando com o governador de São Paulo Geraldo Alckmin sobre a possibilidade de estarem juntos em uma chapa na disputa das eleições presidenciais do ano que vem que Alckmin sinalizou que pretende sair do PSDB e já admitiu que pode ser vice numa chapa encabeçada por Lula do PT que Alckmin e ele tiveram uma extraordinária relação porque o Alckmin foi um governador responsável aqui em São Paulo e que ambos estão num processo de conversar. Na matéria, só Bolsonaro e Lula tiveram espaço para falar. O telejornal citou outros pré-candidatos à presidência da República que também lançaram candidaturas mas não deu nem voz nem imagem a eles. A Globo descobriu como irritar Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto